Os funcionários do DETRAN cruzam os braços por tempo indeterminado, apenas os serviços essenciais serão mantidos. Mais um ano após o governo anunciar uma nova sede para a MML de Curitiba, o projeto ainda não saiu do papel. O STJD determinou que o adversário do Curitiba na estreia da Copa do Brasil serão Souza da Paraíba. No entanto, as datas do confronto ainda não foram divulgadas pela CBF. O grupo Tacla arrematou por 30 milhões de reais a subsede Tarumã. O Paraná deverá investir esse dinheiro no pagamento de dívidas e na montagem de um grupo competitivo para a disputa da Série B. Mais de 40 tiros foram disparados contra pai e filha próximo ao terminal do Campo Cumprido. Segundo a polícia, este crime está relacionado a outro homicídio cometido nesta região da cidade. Uma ação conjunta da delegacia de estelionato e desvios de carga e da Polícia Rodoviária Federal resultou na recuperação de uma carga de televisores de 51 polegadas roubadas em São Paulo na semana passada. Tribuna. Só o que interessa.